Bom dia pessoal, bom dia aí galera, hoje eu estou aqui na pedreira brical, vim buscar uma brita 1, vou mostrar aqui para vocês o carregamento aqui, beleza? A brita 1, aqui ó, que é pedreira brical que eles chamam, não, é antiga brical, agora é short, vou mostrar o carregamento para vocês aqui, esse bem aqui ele chama farinha, não é o pó não, é farinha que eles chamam, esse material que está na frente aí, esse montão, né? Não sei nem para que serve isso aí, e choveu muito para cá, muita chuva, chuva quase leva a ponte lá, lá embaixo, eu vou esperar a máquina vir aqui para me mostrar para vocês aí como é que é a máquina deles, uma Komatsu carregando, beleza? Então é isso aí, E aí E aí Obrigado.